Aí, ó, esse casal, esse aí, gente, é o Tiago Scarcel Boyer, de 31 anos. Ele com a namorada, essa daí, ó, a Jennifer Santos, de 19 anos, tinham um sonho. Juntos eles tinham um sonho. Viajar o Brasil inteiro, passar pelos 27 estados e o Distrito Federal de moto. A viagem chegou, aliás, a viagem começou há oito meses. E eles concluíram essa viagem na semana retrasada, quando chegaram em Mato Grosso do Sul. Só que, infelizmente, esse sonho, o sonho desse casal, acabou se tornando um pesadelo. Devido à irresponsabilidade de um outro motociclista, tornou a alegria desses dois aí, em dor e luto para a Jennifer. A Jennifer, jovem, 19 anos, que depois desse acidente envolvido com uma outra moto, que numa ultrapassagem, acabou atingindo o veículo deles. De frente, infelizmente, o casal ficou em estado grave no hospital. O Tiago não resistiu e veio a falecer. A Jennifer estava em coma, ficou na UTI. E, no final da semana passada, ela acordou e foi informada, então, da perda do companheiro, do namorado, do parceiro. A menina de apenas 19 anos está desolada. Ela teve que passar por cirurgia, perdeu muito sangue e agora continua internada. Bom, coloca a Lorraine para mim aqui, por favor, ao vivo, que ela vem lá de Campo Grande, para atualizar essa história. Que ganhou grande repercussão, não só o acidente, mas a história toda do casal, repercussão nacional. A gente viu em diversos meios de comunicação, portais, falando dessa situação. Infelizmente, o Tiago não volta mais, ele acabou falecendo, né, Lorraine? E qual que é o estado da Jennifer hoje? O que tem de informação sobre ela? Bom dia. Oi, Rude. Bom dia para você também e a todos e todas que nos acompanham. O estado da Jennifer é considerado grave. Na semana passada, nós falamos aqui sobre esse acidente que envolveu esse casal de mochileiros na BR-060, em Paraíso das Águas. Tiago Borer, de 31 anos, e Jéssica dos Santos, de 19 anos, percorreram todos os estados brasileiros em cima de uma moto. Mato Grosso do Sul seria aí o último estado dessa rota de 36 mil quilômetros. Mas um trágico acidente envolvendo outra motocicleta acabou deixando o casal em estado grave. Tiago morreu três dias depois desse acidente e Jennifer segue internada na Santa Casa aqui de Campo Grande. O estado de saúde da jovem é considerado grave. Ela precisou passar por cirurgia no pé e também no quadril. Perdeu muito sangue e agora está, inclusive, precisando de doação de sangue tipo A positivo. Jennifer desenvolveu uma anemia severa depois dessas cirurgias. O acidente aconteceu no dia 16 de novembro e por estar em estado delicado de saúde. A jovem só ficou sabendo da morte do namorado dias após o falecimento dele. Jennifer está acompanhada pela mãe, que veio do Rio Grande do Sul, o estado onde as duas moram. Inclusive, há uma campanha sendo feita aqui em Campo Grande, nas redes sociais, pedindo para que as pessoas doem sangue em nome de Jéssica, que está, então, aí nessa situação considerada grave. No vídeo que nós exibimos neste momento, o casal comemorava a chegada ao último estado da rota. Quando chegou aqui em Mato Grosso do Sul, eles soltaram fogos, fizeram aí esse vídeo e divulgaram nas redes sociais para comemorar, então, o 27º estado pelo qual eles passavam nessa viagem que já durava oito meses. Infelizmente, um motociclista que estava em outro veículo, em outra motocicleta, foi fazer uma ultrapassagem em um local não permitido, na BR-060, acabou batendo de frente com a moto do casal Jennifer e Tiago, o motociclista da outra moto de 63 anos, também morreu porque ele foi ali na hora do acidente atropelado por uma carreta, Rúdia. Eu ia destacar, né, que nesse acidente o outro motociclista acabou morrendo na hora, o Tiago faleceu depois no hospital, né, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu, morreu poucos dias depois. Jennifer Santos, né, 19 anos, permaneceu internada, passou por cirurgia, nesse momento, está precisando de doações de A positivo, que é o meu tipo sanguíneo, por sinal, eu acredito que mesmo fazer a doação aqui não é compartilhado com o campo grande, né, mas é o meu tipo sanguíneo também. Eu sou doador há mais de 10 anos, eu tenho um prazer imenso em poder dizer isso e estimulo outras pessoas também a doação de sangue. Não dói nada, é rápido e sem falar que uma doação pode salvar até 4 vidas. Lorraine, muito obrigado, viu, pela sua participação, forte abraço.